A taxa do certificado de depósito interbancário, CDI, não pode ser utilizada como índice de correção monetária. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Moura Ribeiro foi o relator no STJ do Recurso Especial de uma cooperativa que defendia a aplicabilidade do CDI como índice de correção monetária em contrato de financiamento firmado com uma mulher. O STJ julgou que o índice nacional de preços ao consumidor e NPC deveria ser aplicado como fator de atualização conforme entendeu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O TJ considerou que a incidência do CDI na composição dos encargos moratórios, juntamente com juros, seria abusiva como alegou a mulher que questionou a taxa de cobrança. O ministro Moura Ribeiro destacou que considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa do CDI seria mesmo inadequada. O relator ressaltou que a correção monetária não representa ganho de capital, mas apenas mantém o patrimônio inalterado, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada, preservando o valor real da moeda. Como exemplo, o ministro citou a taxa Selic, que embora não seja exatamente um índice de fator de correção monetária, aponta a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras. Assim, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da cooperativa.